Falar do São José Futsal, que tem jogo importante amanhã pela Liga Nacional. O time vai até o Paraná para enfrentar o Pato pela 15ª rodada da Liga Nacional, em um confronto direto na tabela de classificação do torneio. E o nosso repórter João Delfino, está trabalhando demais o nosso Joãozinho, hein? Ele esteve no treino da equipe para mostrar como é que está a preparação do time. As imagens são do Topzera, o nosso Ralf Siqueira. Até rimou, solta, Matheus! Depois de vencer o Pinda pelo Estadual, o São José Futsal precisa virar a chave, desta vez para entrar em quadra pela Liga Nacional. Amanhã o time enfrenta o Pato no Paraná, e o duelo é um confronto direto na classificação. Caso vença, o time joseense se iguala em 26 pontos com os paranaenses, mas fica à frente na tabela pelo saldo de gols. A gente está muito confiante, a fase é boa. A gente vem sempre fazendo bons jogos na Liga Nacional. A gente sabe que é difícil jogar lá no de Pato, mas a gente vai para vencer. Pensando, a gente fica em uma posição muito próxima de definir a classificação. Os campeonatos paulista e brasileiro acontecem simultaneamente. E o momento dos joseenses é bom nos dois. Mas ninguém esconde que a prioridade é a Liga Nacional. A gente sabe que tem uns times que investem menos, que é o São José, que você tem que entrar com a cabeça, mesmo assim você tem que estar com a cabeça de Liga Nacional. A gente procura se preparar o máximo possível no dia a dia. A diferença é a responsabilidade. A gente sabe que na Liga Nacional o investimento é muito maior, e dentro do campeonato paulista nós somos um dos maiores investimentos. Então, independente se a gente está com a equipe completa ou não, a gente é um dos favoritos. Então, a gente não estava completo nesse jogo contra o Pinda. Tivemos que usar atletas sub-20. E mesmo assim, a gente fez o dever de casa, que era o objetivo. Ainda falando da Liga, segundo o treinador, o São José precisa se atentar mais na defesa. Mas, em contrapartida, o ataque é o quarto melhor da competição. A gente tem um ataque muito bom, é o meu estilo de jogo. Então, a gente vai criar muitas oportunidades de gols. A gente poderia até estar entre o primeiro e o segundo na classificação de gols feitos. Só que isso deixa o nosso time muito exposto. Faz parte. Não que a nossa defesa é ruim. A gente tem uma primeira linha muito boa, a gente bota o pé, rouba a bola na primeira linha, mas está tomando muito gol. É um dos melhores ataques, mas é uma das piores defesas. Mas, enquanto a soma estiver dando positivo, estaremos satisfeitos. Para nós é gratificante ver que o trabalho está sendo bem feito, a gente está executando bem também o que estão passando para a gente, mas tem essa preocupação também da defesa. É importante fazer gol. Se a gente fizer 10 e tomar 8, a gente está tudo bem, está tudo certo. O ataque vai tão bem que tem até goleiro balançando as redes adversárias. Foi na penúltima rodada contra o Foz Cataratas. O David aí pegou a bola, ligou a moto lá e saiu correndo, fez o gol. Mas é bom a gente ver a evolução dos meninos também. Como goleiro, a função principal do David é ficar ali pertinho do gol e evitar com que o adversário marque. Mas, desde a base, ele tem como forte característica ser mais participativo no jogo de linha da equipe. Com um gol recente e com a confiança lá em cima, ele já avisou os companheiros e o técnico que se precisar e se der algum espaço, ele vai para o ataque. É uma característica minha, desde a base, eu faço, isso é loucura, né, que muitos falam. Quando eu vejo que tem espaço, eu puder ajudar a minha equipe, eu, com responsabilidade, né, eu vou para cima. Ele chegou assim, a gente trouxe ele do Santos, ele chegou no Sub-18 em 2021. Então, ele já fazia isso, quando ele chegou ele já fazia isso, então a gente pediu para ele manter. É uma característica dele, é um elemento surpresa, ninguém espera que o goleiro vai sair com essa velocidade, com essa qualidade, então ele fez no Sub-18, fazia no Sub-20 e agora está fazendo na adulta. E olha, se depender do professor, desde que tenha responsabilidade, está liberado. Então, eu oriento para ele calcular, né, o momento certo de fazer, mas eu aprovo, pode fazer. Se abrir, vai chutar, tem problema? Pode chutar, não tem problema não. Os caras brincam, né, que eu ligo a moto, né, mas eu vejo que tem espaço, assim, dá para causar uma superioridade, né, no adversário, eu arrisco, né, para o bem da equipe. Pois é, Paulito, o jogão amanhã lá em Pato Branco, no Paraná, Pato Branco e São José. A gente vai ver a classificação já já, uma vitória do São José vai ser sensacional. São José bem demais, oitavo colocado dentro da liga e o David fazendo a diferença ali, no gol, com boas defesas e mostrando essa habilidade ao sair jogando e fazendo até gols. Verdade, como o próprio Gabriel Oliveira, que é o técnico do São José Futsal, destacou, é um elemento surpresa, né, quando você tem um goleiro que tem qualidade, que consegue criar mais volume de jogo no futsal, isso daí faz muita diferença. E o David é um jogador que vinha buscando o seu espaço, né, já foi herói de título já, na, acho que, Liga Paulista, né, onde ele defendeu as penalidades. Então, sem dúvidas nenhuma, é um repertório a mais aí técnico-ofensivo para o time do São José, que está bem na Liga Nacional, precisa ganhar mesmo. Muito bem. Agora, o nosso repórter, o Joãozinho, ele disse o seguinte, que o Gabriel Pichu queria dar entrevista de lado para mostrar o risquinho no cabelo. Ô, Pichu, você está de brincadeira, Pichu? Conheço você nem de molequinho, agora que ele está escolhendo o lado para dar entrevista. Está de, ô, Chicão, Chicão é o pai do Pichu. Ô, Chicão, dá o jeito do menino aí, Chicão. O que está acontecendo? Agora quer mostrar o risquinho do cabelo que fez? Ah, brincadeira. Pichu é gente da melhor qualidade, assim como o pai dele, o Chicão. Um grande abraço para os dois, está fazendo um trabalho sensacional. Pegou, entre aspas, uma bucha aí de assumir o time adulto. O Pichu, que era técnico do Sub-20, e está dando muito bem a conta do recado lá com o time adulto. Está bem demais. Sétimo colocado. Aliás, vamos dar uma olhadinha na classificação. O Matheus vai colocar. Só preparei, ou melhor, o Israel preparou só a primeira parte da tabela, que é o que interessa para a gente neste momento. Olha aqui, ó. Sétimo colocado, Pato Futsal, que é o próximo adversário do São José, 26 pontos. Em oitavo, o São José com 23. Se o São José vencer as duas equipes, empato em 26 pontos, mas o São José tem um saldo de gols melhor, porque a equipe do Pato vai ter um saldo. Se vencer por 1x0, as duas equipes vão empatar no saldo de gols, mas aqui, ó, número de gols feitos, o São José tem um número maior. O São José passa na frente da equipe do Pato. Portanto, um jogo de arrepiar e a gente espera uma grande vitória, uma boa apresentação do São José primeiro e, consequentemente, a vitória virá. Sucesso para o São José Futsal, Gabriel Pichu, toda a comissão técnica do time masculino de futebol.